Aqueles que contratados especialmente pelo Ibama e pelo ICMBio só podia recontratar depois de um ano. Então nós abreviamos só para o caso de queimadas em áreas florestais para 90 dias. Então isso vai possibilitar o Ibama e o ICMBio contratar mais bombeiros, pessoal já treinado, pessoal experiente, capacitado para o combate às queimadas em área florestal.